Sei que eu sou, bonita e gostosa, sei que você, de pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa. Hoje é dia de Kátia Responde e eu tô aqui drogada com essa voz de balão. Eu tô parecendo alguém nos esquilos. Clica no joinha. Ah, tá indo embora. Deixa o seu like e se inscreve nos 3 milhões. Vamos de Kátia Responde. Dri pergunta, Oi Kátia, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se é normal, lá vem o se é normal. A mulher ter orgasmos e não ejacular. Sinto que todos os rapazes que já me relacionei sempre ficaram esperando por algo a mais. Beijos e adoro o seu trabalho. Kátia Responde. Dri, é o seguinte, já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal. Tem vídeo específico sobre squirting. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. E o que acontece? Apenas 10% das mulheres tem uma capacidade anatômica de ter o squirting voluntariamente. E as outras 90%, Kátia, consegue? Existe sim técnicas de massagem interna pra poder fazer com que a mulher tenha essa ejaculação aí. Desde que as glândulas de Bartolini, as glândulas de Skinny estejam cheias. Ou seja, a mulher tem que tá muito bem lubrificada, muito bem excitada pra isso daí. Daí o cara tem que saber apertar no ponto correto. E isso aí vocês conseguem aprender com massagem tântrica, tá certo? Kátia, você bem que pode ensinar pra gente. Vou pensar no caso de vocês, tá certo? E consegue sim fazer com que a mulher tenha essa liberação de jato. Portanto, mulheres, essa informação que eu nunca tinha falado aqui nesse canal antes. O fato de, através de uma massagem, o homem conseguir fazer com que ele bere aí o líquido. Você tira a responsabilidade de você e joga a responsabilidade no cidadão. Porque é um tal de jogar a responsabilidade do orgasmo pra um, pra outro, pra um, pra outro. Quando é que vocês vão parar com isso, hein? Quando é que vocês vão entender que sexo é bom quando os dois chegam ao orgasmo? Quando os dois estão plenamente satisfeitos. E se teve squirting, se não teve squirting, não vai fazer diferença no teu orgasmo. É tu que tem que saber se é bom ou se não é bom. Agora, se o cara faz questão, ele que trate de se desenvolver aí pra poder conseguir fazer isso em você. Tá certo? Renata! Na verdade, são duas dúvidas. Primeira, queria muito saber fazer garganta profunda. Uma vez eu tentei, mas veio aquela ânsia de vômito. Tem alguma técnica? Tem! Pra tudo a gente tem técnica nessa vida, gente! E segunda, tem alguma forma pra limpar o reto além da tchuca? Qual? Essa daí já vou te responder logo. Tem não, querida, tá? Não tem não, é isso aí mesmo. Tem que fazer a tchuca, tem que fazer uma limpezinha, uma lavagenzinha. É a forma que tem da gente manter a segurança retal na hora do sexo anal. Agora, pra fazer garganta profunda, sim. Algumas pessoas vão ter uma limitação anatômica de tamanho de abertura de maxilar, tá, gente? Então, nem todo mundo realmente vai conseguir aí mesmo com técnica. E a técnica é uma técnica de canto. Ah, as pessoas que cantam saem em vantagem. Já vi que amanhã vai estar todo mundo o quê? Todo mundo se inscrevendo na aula de canto. Pra quê fazer garganta profunda, gente? Como que é a técnica? A gente tem que levantar o palato mole. O que é o palato mole? É a campainha, sabe? A do pica-pau, que o povo grita nos desenhos animais. Ah, e balança a campainha aqui. Porque o que é que provoca ânsia de vômito? É qualquer estímulo na região da glote. Então, essa campainhazinha aí chama glote. Então, quem canta consegue levantar a glote. E aí vai depender também da curvatura do pênis o qual você suga. Se o pênis tem uma curvatura pra cima, não vai sugar o pênis de frente. Senão, ele vai bater no céu da boca. Não vai dar certo. Nesse caso, a posição, por exemplo, de meia a nove. Quando a gente fica a cabecinha pra cá, pipiu pra cá. E as cabecinhas invertidas assim. É mais fácil. Porque o pênis vai entrar mais profundamente na garganta. Se o pênis do seu parceiro é virado pra baixo, aí não. Aí já é melhor você encarar ele de frente mesmo. Mas já sei, vai no fonoaudiólogo. É sério isso? Que eles têm técnica pra movimentar tudo aqui. Se você não conseguir entender como eu vi, se fizer muita questão, você pode. Ou fazer uma aula de canto, ou fazer um acompanhamento com fonoaudiólogo. Tô até imaginando a galera indo pro fono falando. Qual o seu objetivo? Falando, é só engolir o pênis mesmo. Mas é isso. É subir essa parte, descer essa parte, encaixar a piroca lá pra dentro. E super importante, garganta profunda a gente tem que controlar muito a nossa respiração. Então, tipo, não dá pra fazer se você tiver com o nariz entupido. Porque o pênis, ele vai entrar realmente até um pouquinho mais profundo aqui assim. Então pode comprimir um pouquinho a traqueia. Que é por onde vem, vias aéreas. Nossa, tô muito anatômica hoje, gente. Tudo isso por quê? Pra você engolir uma rola? Minha filha! O segredo é, prende a respiração antes, respira fundo, leva o céu da boca pra cima, rola pra dentro, engole, tira e pronto. Não é pra ficar com o pinto lá dentro, que você vai morrer asfixiciada nessa posição aí. Thaís! Oi, Kátia, bom dia, tudo bem? Sou sua seguidora e indico você pra todas as minhas amigas. E você? Tá me indicando? Tá me compartilhando? Tá me deixando um joinha nesse vídeo? Pô, cara, te ensinei a fazer garganta profunda. Pelo menos te dá uma teoria inicial pra você começar a tentar esse negócio, hein? Tenho uma dúvida. Caso você tenha um tempinho pra responder. Dê sorte, tô tipo aqui gravando, ó. Vamos lá. Com a sua experiência e o seu conhecimento, você acha que o parto normal pode influenciar negativamente na vida sexual? Ou isso é um mito? Eita! Que essa daí é séria, hein? Thaís, é o seguinte. Eu tô lá na posse de assoário pélvico. E a que conclusão cheguei eu junto com os meus coleguinhas de turma? O melhor parto é aquele que a mulher decide ter. É aquele que ela se prepara pra ter. Mas, vamos deixar bem claro que pode ser que você se prepare pra ter um parto normal e na hora do parto aconteça alguma eventualidade e o médico tenha que fazer uma cesárea. Então, quem opta por um parto natural, por um parto vaginal, por um parto normal, seja a nomenclatura que for, tem que ter isso daí em mente. Pesquisar realmente, saber quais são os prós, quais são os contras. Então, uma coisa, eu já cheguei à conclusão. Vai ter artigo científico pra defender que o parto normal é o melhor que existe e vai ter artigo científico que vai defender que a cesárea é o melhor parto que existe. Eu, no caso, tive quatro cesáreas. Tentei, de tudo que é jeito nessa vida, ter um parto via natural. Não vai. Eu tenho uma limitação anatômica. Eu, Kátia, não tenho estrutura óssea pra dilatar e conseguir ter um parto vaginal. Apesar de eu querer muito. E isso, até por falta de informação na época, me trouxe uma frustração muito grande. Eu cheguei a pensar que eu não tinha parido porque tinha tido um parto cesárea. Então, eu passei por isso por quê? Por falta de conhecimento mesmo. Porque ninguém nunca tinha conversado isso comigo. Eu fiquei grávida aos 21 anos. Então, eu era extremamente inexperiente. Eu não sabia de nada, não entendia nada. Então, é isso. Converse muito. Hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação. Converse com o seu médico. Converse com o seu parceiro. Converse principalmente com você. Pra você saber o que é melhor. Mas, fisiologicamente falando, um parto natural, um parto vaginal, ele pode causar mais lesões na região vaginal, na região genital. E isso acarretar realmente algumas consequências na questão sexual do que o parto cesárea. Principalmente se tiver que fazer uma episiotomia de emergência. Ou se o bebê é muito grande, às vezes pode haver uma laceração daquela musculatura da região pélvica. Pode acontecer também de ter um lesionamento do nervo pudendo, que enerva toda essa região pélvica. Mas, algo que também é importantíssimo falar. Se as gestantes fizessem um acompanhamento com um fisioterapeuta pélvico, isso daí seria amenizado infinitamente. Ou seja, Kátia, aqui na minha cidade não tem. O que eu faço? Faço os exercícios de pompoarismo. Eu garanto que vai te ajudar muito e muito na hora do parto. Porque você vai ter uma consciência pélvica muito mais intensa. Você vai saber a hora certa de fazer a força. O mais importante, você vai saber fazer a força certa na hora que tem que fazer a força. E a sua musculatura vai estar uma musculatura forte. Então, a probabilidade dessa musculatura romper é infinitamente menor. E o parto cesárea, então, não traz risco? Não vai trazer os riscos pra região íntima. Mas pode ter risco de infecção. Eu sentia muitas dores nas minhas cesáreas. O leite demora um pouquinho mais a descer. Então, são todas questões que você tem que levar em consideração em relação à sua vivência, ao seu corpo. E conversar também bastante sobre isso, como eu já falei. Com o seu companheiro e com o seu obstetra. E quem faz cesárea, então, Kátia? Não precisa fazer os exercícios de pompoarismo. É claro que precisa. Por quê? Imagina aquele bebezinho pesando sobre aquela musculatura. Tem bebê, tem útero, tem líquido amniótico, tem placenta, tem cordão umbilical. Tem, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 5 a 6 quilos a mais pesando sobre essa musculatura de perine. Então, mesmo que você vá fazer uma cesárea, onde você vai abrir 7 camadas de tecido até chegar no bebê, tem que ter, sim, o fortalecimento dessa musculatura pra não ter consequências futuras de flacidez. Certinho? Milena. Oi, Kátia. Quando vou ter relações, sinto um pouco de dor no pé da barriga. Isso é normal? E muitas das vezes, não sinto nenhum prazer. Fico bastante chateada. Milena, é o seguinte. Pode acontecer de você ter um colo do útero mais baixo. Pode acontecer de você ter um canal vaginal mais curto. Pode acontecer do seu parceiro ter uma rola maior. Pode acontecer de você estar com algum tipo de inflamação na região uterina. Então, podem ser várias causas. Nesse caso, o ideal é você ir ao ginecologista pra fazer uma avaliação física, pra saber o que é que tá acontecendo com você. Mas a sua pergunta eu achei legal, porque pra gente entender, gente, que vagina não é tudo a mesma coisa. Que elas têm, sim, comprimentos diferentes, independente, gente, da idade, independente se já fez muito sexo ou se não fez muito sexo. Isso é uma questão anatômica. Nasceu daquele jeito, vai ser daquele jeito, foi programada pra ser daquele jeito ali. Então, anatomia, a gente não consegue mexer. O que a gente consegue fazer é trabalhar o fortalecimento da musculatura. Isso a gente consegue fazer. Tátia, mas e se o parceiro tiver um pênis grande, ou se eu tiver um canal encurtado, significa que eu vou ter dor pra sempre? Não. Desde que você saiba usar alguns artifícios. Por exemplo, na posição de lado, a penetração, ela costuma ser um pouco menos incômoda. Porque, imagina aqui comigo, a gente tem o útero, o colo do útero tá assim pra baixo. Então, se você vira de ladinho, na hora que o pênis penetra, ao invés dele bater direto no colo do útero, ele pode vir um pouquinho aqui pra baixo e ganhar um pedacinho aqui. Então, pode ser que o pênis entre aqui e aí ganhe mais um ou dois centímetros. E um ou dois centímetros, na hora da relação, gente, pode fazer uma diferença enorme. O que você pode fazer também é fazer uma extensão da sua vagina com a sua mão. Deixa essa mão bem lubrificada. Mas você precisa entender que essa é uma condição com a qual você nasceu. Ah, tem cirurgia pra poder afastar o colo do útero? Tem um médico em sã consciência, vai fazer uma esterectomia parcial, que seria uma retirada de uma parte do seu útero, em uma mulher nova. Se for uma mulher que já menopausou, que não vai mais ter filho, e que aquele colo daquele útero tá ali realmente só pra pessoa sentir dor, nesse caso, talvez, o médico faça aí uma cirurgia pra retirada. Mas se você for uma mulher nova, se você for uma mulher em período fértil, que ainda não tenha tido filhos, nem o médico em sã consciência vai fazer isso. Então a gente tem que fazer o quê? A gente vai brincando, a gente vai colocando um anelzinho peniano, a gente vai colocando a mãozinha como extensão, a gente vai mudando de posição, evitando algumas certas posições, como, por exemplo, de quatro, e sentar por cima do parceiro, incomoda bastante pra quem tem o útero curto. Sentar em cima do parceiro é legal se você tiver um controle muito grande, uma força muito grande de quadríceps. Por quê? Porque aí você só senta realmente até a profundidade que não vai te machucar. Mas provavelmente, tá aqui o pênis, você nunca vai sentar até o final. Por isso que eu tô falando que a gente tem que ter um controle de quadríceps muito grande, porque a gente vai ficar numa penetração um pouco mais superficial pra não poder te incomodar. Então, vá testando possibilidades, vá testando pintos menores, que pode ser que te ajude. Gente, eu tô falando assim, mas é verdade. Imagina, uma pessoa que tem uma vagina pequena com um cara que tem um pênis de 18 centímetros. Vai doer, é sofrimento. E sexo tem que ser bom, tem que ser agradável aí pros dois centros. Um beijo na bunda e até segunda. Com vocês, já teada pra segunda. Não, 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 não.